E aí pessoal, tudo bem com vocês aqui? Tudo beleza? Se você está chegando agora no canal Autodidata, se inscreva, é só apertar o cardzinho aqui embaixo aqui ó, já aparece para se inscrever, se inscreva aqui no canal e se puder no final dê aquele joinha. Bom, hoje dia 23 de dezembro eu quero abordar alguns assuntos interessantes, pois há novidades aí para 2021, né? Esse ano de 2020 está acabando e uma das principais novidades, pelo menos aqui para o estado de São Paulo, é a redução no IPVA, né? O IPVA teve uma redução aí de quase 7%, o que eu achei formidável, né? E só para ilustrar aqui para vocês ó, dando uma olhada aqui, o meu Fusion, que é 2009-2010, o IPVA 2021, na cota com desconto, virá R$ 1.433,50 em 2021, ou 3 parcelas de R$ 492,61, tá? Vencimentos dia 15 de janeiro, 22 de fevereiro e 17 de março, é o IPVA 2021 desse carro. E eu realmente fiquei até que satisfeito com isso, ainda acho caro, logicamente, acho que a carga tributária do Brasil é absurda, mas eu estava esperando aí uns R$ 1.600, né? Esse ano, mas parece que teve uma redução aí considerável do IPVA. No entanto, pessoal, essa redução se dá por corte de gastos do governo em outras esferas, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Outra novidade é que a partir de 2021 você não precisará mais andar com o documento do carro, tá? Com esse documento verdinho em papel moeda, que eu sempre deixo ele aqui, para o caso de ser parado numa blitz, né? Ter que apresentar a documentação do carro para um policial, né? Para uma averiguação. Então, a partir de 2021 você vai poder usar a carteira digital, né? E aqui eu tenho aqui o do Ford Fusion V6 e da CB500X e finalmente, depois de algum tempo, surgirá no documento do carro a indicação de recall. Se você olhar aqui no documento, esse é o documento digital do carro, ele tem um QWERTY code, tá vendo? Ele puxa os detalhes lá do portal Denatran, que você também pode acessar pelo seu computador. E aqui existe, né? Uma informação sobre recall, ó. Existe recall? Sim. Toque para detalhar. Substituição do módulo do airbag do passageiro dianteiro. Foi registrado no chassi do meu carro no dia 1º de maio de 2019, né? No ano passado, ó. Tem algumas pessoas que, consultando aqui, vão verificar outros recalls, por exemplo, caixa de direção, enfim. E por que é importante se atentar a esse detalhe, pessoal? Porque agora a responsabilidade de recall não será somente da fabricante. Isso vai ser compartilhado com o consumidor. Vai ser compartilhado, assim, no caso, a responsabilidade civil sobre a atitude ou o compromisso com o recall. Então, a fabricante, ela será responsável por ter colocado um produto defeituoso no mercado, um defeito reconhecido pela fabricante, que deve ser reparado. Mas o consumidor que não seguir, que não realizar esse recall, em caso de eventuais acidentes, eventuais danos a terceiros, ao patrimônio público, enfim, o que seja, em decorrência da omissão à realização do recall, o consumidor também responderá sobre isso. Então, é uma coisa nova, né? Aqui no Brasil. Vai sair o apontamento aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que o meu carro tem um recall. Eu ainda estou selecionando o local onde eu vou fazer, porque como o canal Autodidata reúne uma série de proprietários de Ford Fusion, tem mais pessoas reclamando da má qualidade de concessionárias e uma outra ou uma terceira pessoa dizendo que o serviço foi bem feito em concessionárias, né? Teve casos aí de pessoas que foram fazer o recall do airbag e o carro voltou fazendo barulho, voltou com o painel solto, voltou não acendendo luz no rádio, voltou com problema de denunciador de painel, porque as concessionárias não estão preparadas para isso, né? Então, subrujei também um grande problema para os donos de veículos, né? E o que me espanta é que essa questão do airbag, ela já teve uma repercussão, já vem sendo falado desde 2014, mas em pleno 2020 ainda tem gente que manda mensagem para mim, ô, está tendo um recall do airbag, você está sabendo? É o seguinte, pessoal, não é o Fusion que está vivendo isso, isso na verdade começou com Toyota e Honda, e porque uma pessoa morreu, depois outra pessoa morreu, se não me engano, nos Estados Unidos, em decorrência do deflagrador aqui do airbag do passageiro, né? Não sei se vocês viram lá no Instagram, inclusive me sigam lá no Instagram, se quiser, eu fiz uma postagem recente lá mostrando a violência que o insuflador deflagra o airbag aqui na eventual colisão e a força do airbag, e aqui dentro tem uma carcaça metálica e essa carcaça acaba por arremessar fragmentos metálicos no rosto das pessoas e nos casos em que houveram mortes, esses fragmentos perfuraram os olhos da vítima, acabaram atingindo o cérebro e talvez, eu não tenho detalhes a respeito disso, mas essas pessoas acabaram falecendo em decorrência do deflagramento do airbag. Então isso acabou gerando uma repercussão muito grande mundialmente, então tem vários carros envolvidos nesse recall de várias marcas, se você olhar, tem Ferrari, BMW, Mercedes, tem vários carros porque só tinha uma fabricante de airbag, que é a Takata, né? Inclusive a Takata está em recuperação judicial porque eles foram à falência em virtude disso e o novo airbag, segundo a fabricante, diz que não tem mais esse risco. Só que é uma coisa curiosa, porque esse carro, por exemplo, já está há mais de 10 anos com o airbag aqui, isso significa que ele sempre foi defeituoso, né? E nunca foi falado nada a respeito, é uma coisa que surgiu de repente, né? E vários carros se envolveram nesse recall. E o que eu acho estranho é que quando esse recall saiu, eles falaram exatamente isso que eu contei agora. E de repente a redação do recall mudou, eles começaram a falar que há o risco do airbag insuflar repentinamente sem colisão. Mas eu não acredito nisso, tá? Se eu vou ter que fazer o recall, vou ter que fazer, em razão do documento, né? Com certeza se eu for parado numa blitz, eu vou ser questionado a respeito desse recall. E eu quero compartilhar com vocês o dia que isso for feito, né? Eu já fiz de outros carros, já fiz do Fit, já fiz do City, fiz dos dois Corollas, né? Inclusive do Corolla foi mais ridículo porque a Toyota removia o insuflador do airbag e colocava um adesivo aqui no painel alertando de que o carro estava sem airbag. Eu achava aquilo ridículo porque o carro ficou quase um ano com o adesivo porque não tinha peça e nós conseguimos realizar os dois Corollas somente através de uma notificação extrajudicial ameaçando um processo contra a Toyota e por isso eles fizeram rapidamente, tipo, a peça surgiu do nada, né? Uma coisa curiosa, eu gostaria de discutir com vocês aqui nos comentários desse vídeo. Então, quem já fez o recall, diga como foi a experiência, diga em qual concessionária fez, com qual consultor falou, se o carro voltou com sequelas, com defeitos, diga aí nos comentários e vamos nos ajudar, né? Não só aqui em São Paulo, mas pessoas do Brasil inteiro aí, de Minas, Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, enfim, pra gente tentar trocar figurinhas aí sobre aonde fazer e como foi feito, se teve qualidade no serviço e eu também, posteriormente, pretendo fazê-lo aqui no canal. Então, é isso, pessoal, são novidades aqui pra 2021, redução do IPVA. E quanto ao IPVA, pessoal, se possível, pague a cota única, tá? Por ter natureza tributária e fiscal, por não ser nada referente a consumo, você está honrando o seu compromisso, né? Com o cofre público, por ser proprietário de automóvel, vale a pena fazer o pagamento da cota única, você já fica livre disso, né? E é bem melhor do que pagar parcelado com juros. E com relação ao airbag, com certeza surgirá no documento. A partir de 2021, você não precisará mais do instrumento em papel. Acredito que esse corte de custo, né? Porque o papel moeda, ele é caro, isso acabou reduzindo o IPVA. Então, eu achei isso muito bacana na nossa atual gestão. Embora nós tenhamos vários problemas, né? Principalmente no governo federal e no governo estadual aqui em São Paulo. Foi uma coisa bacana, hein? Pra quem gosta de automóvel e pode economizar aí, ainda que pouco, mais um dinheirinho aí. Tá bom, pessoal? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Tem muita gente que ainda não acredita no documento digital. Ah, e se a bateria do meu celular acabar? Você pode imprimir esse papel e deixá-lo dentro do carro por via das dúvidas, tá? Mas, ande com o carregador de celular, tenha sempre a bateria carregada. Quando a polícia te parar, basta mostrar esse corte code aqui. E você não precisa mais ficar andando com o documento. Então, pra mim, eu particularmente achei isso fantástico. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham aí um bom Natal. Eu não sei se eu vou gravar mais vídeos esse ano, mas eu desejo de coração aí um bom Natal pra vocês. Mesmo com toda essa pandemia, com esse isolamento social, que vocês tenham aí um bom laço fraterno aí com as suas famílias, com as pessoas que vocês amam. E semana que vem, quando 2021 entrar, eu espero que seja um ano aí de muitas bênçãos aí, que nós superemos aqui todo esse caos vivido, né? Nesse ano de 2020. E se Deus quiser, o canal Autodidata vai continuar trazendo muitas novidades aí pra vocês. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. E não se esqueça, segura na Bertuccelli Corretora, link na descrição, corte a sua pólice, diga que viu no canal Autodidata e consiga condições especiais. E acesse a eShop Outdoor, a loja do canal, clicando no card fixado no topo. Tchau. Tchau.